Para tudo no baile, DJ agora escuta que todas as mulheres presentes vai falar assim Ela é danada, é sem vergonha, gosta muito de dançar Se o DJ para o tambor, ela pede pra não parar Tu na frente, eu atrás, você empinando a bunda Tu olha pro Robacene, o Robacene fala assim As das minas, elas gostam que machuquem As das minas, elas gostam que machuquem Desce, 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 arrastando a bunda Sobe, empinando a bunda Desce, arrastando a bunda Arrastando a bunda, você olha pro DJ e fala assim, assim Ela gosta que machuca Ela gosta que machuca Ela é danada, é sem vergonha, gosta muito de dançar Se o DJ para o tambor, ela pede pra não parar Tu na frente, eu atrás, você empinando a bunda Tu olha pro Robacene, o Robacene fala assim, assim As das minas, elas gostam que machuquem As das minas, elas gostam que machuquem Desce, 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 arrastando a bunda Sobe, empinando a bunda Desce, arrastando a bunda Você pega tão gentil Desce, arrastando a bunda Sobe, empinando a bunda Desce, arrastando a bunda Você olha pro DJ e fala assim, assim Me chuca Desce, arrastando a bunda Desce, arrastando a bunda Desce, arrastando a bunda Transcrição e Legendas Pedro Negri